Gi, tenho dificuldade em manter o foco. Sônia Borges. Sônia, como é que você pode manter o foco? Você responde o seguinte, o que é que eu quero? Qual é o meu alvo? Qual é o meu objetivo? Respondeu? Vai responder a pergunta número 2. Por que é importante? Porque é muito importante. Até pegando aqui um pouquinho a pergunta do Adilson. Porque se não for importante o suficiente, se for relevância média, você vai procrastinar. Você vai sabotar. E você não vai manter o foco. Porque é importante. Eu tenho certeza que zilhões de outras coisas na sua vida, se eu for aí bater um papo com você, e a gente for relembrar a sua história, zilhões de coisas você vai parar e refletir. O que é que foi que você fez? Onde foi que você manteve o foco? Onde foi que você entrou em ação? Onde foi que você fez acontecer? Resgata isso. Porque já está dentro de você. Resgata isso e bora para o próximo nível. Responda, porque é importante.